Oi pessoal, tudo bem? Nós estamos hoje aqui no município de Antonina, litoral do Paraná, num assentamento do NST, diferenciado, uma agrofloresta, e você vai acompanhar com a gente. Aqui eles preservam a Mata Atlântica e fazem a produção de comida junto. É muito legal, acompanhe, vocês vão gostar. O que é interessante aqui, gente, que o Jonas está me explicando, que ele é o coordenador aqui desse assentamento, é que essa área era uma área degradada, ou seja, criava-se búfalos aqui, e tiraram toda a Mata Atlântica que tinha, a Mata Nativa. Quando eles ocuparam em 2003, eles tiveram um propósito diferente, de fazer, claro, ela produzir comida, mas também de reflorestar a área. Então ele está mostrando para a gente que as plantas e a produção que eles têm de alimentos está no meio das árvores que eles reflorestaram a área. É muito legal esse projeto aí. Aqui está macio, já está bom. Aqui está duro, então você vai descascando e vai... Doze anos, olha o vigor da recuperação florestal. Olha aqui, é só querer. Outra questão que é importante. A diversidade de produtos e de alimentos. Aqui vira cultura permanente. Depois que organizou a floresta, vira uma cultura permanente. E olha a condição que trabalha o camponês, o caissara, né? Virou um coletor na sombra, né? É isso. E olha a condição que trabalha o camponês.